Olá aluno, olá aluna, olá estudante da Safety, Idiomas e Aviação. Vamos começar aqui mais uma aula, a aula de número 4 desse curso gratuito Como Sair do Verbo To Be. Eu tinha que compartilhar isso com vocês, para que vocês tenham uma boa base, começam o inglês aí sem nenhum problema e sigam em frente. Gente, se você acha que faz sentido para você alguma coisa desses ensinamentos aí, passa para os seus amigos, pede para eles clicarem no link abaixo, entre em contato comigo, pede o link que eu vou passar para eles, o que você quiser fazer, mas colabore com o sucesso dos outros, isso vai trazer muito sucesso para você também. Neste vídeo, nós vamos falar sobre mais alguns motivos pelos quais os brasileiros não saem do verbo to be. Desde 2012, quando eu comecei a dar aula, eu reparei que os alunos cometem os mesmos erros e sempre nas minhas turmas eu vou explicando para eles, eu até adianto, eu falo para os alunos que erros alguns podem cometer e cometem, eles ficam até sabendo como é que você sabia, né? E eu falo porque acontece com todo mundo, não é só você, não. Vamos lá. Então, o primeiro tópico que eu quero falar com você hoje é sobre criar um ritmo, uma cadência, um tempo certo da fala. Em inglês é ritmo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Você vai ver que uma frase no inglês, ela quebra em tempos. Ela tem uma ondulação, ela faz um ritmo, uma cadência. Não sei como é que fala isso. Isso é quase que uma linguagem de música que eu estou falando para você. E você precisa entender isso. Quando você for conjugar lá, vamos dar uma olhada no mapa mental. Quando você for fazer essa conjugação aqui do to be, você vai perceber que em inglês tem o ritmo. Vamos lá para a primeira linha. I am, I'm not, am I, what am I? Então, você vai ler isso num tempo. Você não vai ler como você fala em português. No português, nós falamos com um ritmo diferente. I am, I'm not, I'm I, what am I? Não vai dar certo nunca. Você tem que entrar em um ritmo de fala que é diferente. Uma sonoridade diferente na maneira pela qual você fala. Então, você vai falar. I am, I'm not, am I, what am I? Um, dois, três, quatro. I am, I'm not, am I, what am I? E você vai, claro, vem vagarosamente. I am, mas com o ritmo. I'm not, com o ritmo. Am I, com o ritmo, what am I? Isso é muito importante, porque seja lá o que você for falar, com uma frase longa. Hello, my name is Pedro Sousa. I am an English teacher from Safety English School. Percebeu que tem? Hi, my name is Pedro Sousa. Tem no tempo. Então, você deve aprender essa... Eu chamo esse esquema aí de tabuada. Você deve falar essa tabuada aí no ritmo. Não é velocidade. É tempo certo. Se você encaixa no tempo certo, fazendo as pausas para respirar direitinho, você vai ver que o seu inglês vai encaixar bem perfeitamente na maneira certa de falar o idioma. De uma maneira correta. Você não vai falar com o nosso sotaque. Você não vai falar do jeito que você conversa diariamente. Você vai aprender a falar num compasso que é diferente do que se fala aqui no Brasil. Pode parecer chato, xarope. Pode parecer estranho pra caramba. Não está por fora. Mas você vai ver, né? Eu estava vendo até um vídeo da evolução aí do inglês da Anitta. E fico muito feliz de ver como ela fala do tempo. Como ela aprende as expressões idiomáticas. Como ela fala do jeito que as pessoas falam. E esse é o caminho que eu estou abrindo pra você aqui. Então vamos aí linha por linha praticar um pouquinho, gente. Me acompanha aí. E vai até o final, tá bom? Se você quiser ir até o final, me acompanha então. It is, it isn't, is it, what is it? We are, we aren't, are we, what are we? They are, they aren't, are they, what are they? Um, dois, três, quatro. Se você for músico, eu queria até que você musicasse. Porque dá pra escutar aqui. Parece que a qualquer momento vai entrar uma bateria aí acompanhando, né? Outra coisa também, né? Bata a mão aqui na perna. Bata a mão na mesa. Balance a cabeça enquanto vai falando. Vai gesticulando a mão pra cima e pra baixo. E você vai perceber que existe um tempo que vai fazer você aprender isso aí em tempo recorde. Muito mais rápido e sem stress o que é mais importante, tá bom? Vamos falar sobre o segundo tópico da nossa aula de hoje. O segundo tópico tá falando exatamente sobre isso. Quem ganha a corrida é a tartaruga. Inúmeras vezes eu vejo aquele aluno que fica no tempo, na cadência certa. Inúmeras vezes, gente. Isso já tem desde 2012. Aquele aluno devagarinho, devagarinho, que mantém o tempo, consegue às vezes até ultrapassar a pessoa que já chega no curso com o conhecimento, às vezes porque tá com alguns vícios, não quer mudar o tempo, quer falar o inglês abrasileirado, ao invés de abrasileirar, né? Em vez de americanizar o português, em vez de inglesar o português. Tem que se entregar para uma nova cultura. Não é que você vai perder a sua cultura, não é que você vai vender a sua alma. Você vai adquirir novos conhecimentos pra você. É só isso. É adição. É adicionar mais conhecimento. Não é perder nada. Não existe perda. É sempre soma. Outros motivos pelos quais a galera não sai do verbo to be é porque eles acham que o verbo to be tem que formar frases dizendo o que que eu vou fazer, o que que eu tô fazendo, o que que eu fiz. Muita gente quer falar assim, I am study, né? Como quem vai falar o presente, que eu estudo. Mas não dá pra dizer eu estudo com dois verbos. Eu sou, estudo, eu estou, estudo, não tem como. O verbo to be é o verbo ser e o verbo estar. Ele é limitado. Quem vai dizer o que você tá fazendo, o que que o sujeito tá fazendo, é o gerúndio. É o presente contínuo, que é formado 80% pelo to be. Então, você precisa, literalmente, você precisa entender que to be é pra falar o que é, o que está, tá certo? O que sou, como estou, por que que eu tô aqui, etc. Com quem que eu estou e por aí vai. Mais um grande motivo pelos quais a pessoa não consegue criar conteúdo, todo mundo tem o problema de criar frases. Mas o problema começa exatamente por não conhecer os seis W's H's. Eu vou mostrar pra você qual é, quais são os seis W's H's agora. Eu vou criar uma aba nova aqui, uma aba mental. Aproveitar que já estamos aqui com o to be. E vou criar os seis W's H's. O primeiro é o what, que quer dizer o quê. O segundo é o where, que quer dizer onde. A ideia de espaço. O terceiro é o when, que quer dizer quando. Why é o porquê. How é o como ou o quão. Who é o quê. Então, eu chamo dessa estratégia aqui, eu chamo essa estratégia aqui de estratégia do A, R, I, O, U. Se você reparar bem, a letra A está representada aqui. A letra E tem dois representantes. O som da letra I tem um representante. E esses dois aqui, além de ter a letra O nos dois, o último tem som da letra U. O primeiro, todo mundo sabe. Quer dizer o quê. O what quer dizer o quê. Ou qual, depende da pergunta. Dependendo da pergunta, ele quer dizer qual. Todo mundo conhece. What's your name? Todo mundo sabe o quê e o qual. Quando eu quero saber o quê é aquilo, o quê é aquilo outro lá. O segundo, que tem ali a letra E, tem som de E. Muita gente chama isso aí de weedy. Eu já vi gente que chama weedy. E não tem, tá? É som da letra E. Lembra que a estratégia é A, E, I, O, U. E esse é a ideia de espaço. O que eu falo para os meus alunos, né? Que funciona para eles lembrarem um pouco. O que a gente fala quando a gente se perde, né? O que a gente fala? A gente fala, ué, onde é que eu estou? E aí eles lembram que o we é o erro na hora de, como é que se diz? Simbolizar a resposta. Por que essa brincadeira funciona? Porque é uma forma de comparar, é uma forma de agregar essa informação a uma ideia. E isso faz com que o cérebro associe. Ué, onde é que eu estou? Então, ué, W-H-E-R-E, ele quer dizer onde. O terceiro W-H se chama when. Ele é a ideia de quando. Ele é a ideia que eu falo que é estar na hora da mamadeira do bebê, né? Que o bebê quando chora faz um ué. E eu brinco com meus alunos, né? Quando é que vai sair essa mamadeira aí que o bebê está com fome? É o quando. O I, do mesmo jeito que a letra Y é pronunciada Y, eu chamo o I, em homenagem aos meus alunos de Minas Gerais, eu chamo ele de mineirinho, né? Que o mineiro pergunta o I, ele quer saber o porquê das coisas. Tá bom? Então, o I, letra Y, e lembra que a galera de Minas Gerais, tem alunos de Minas Gerais, eles falam realmente, né? A gente tem uma similaridade. E essa brincadeira é pra você associar, tá? Tem técnica de memorização que explica isso, tá? Você associa a uma coisa, a um conjunto de coisas, a uma história. Tem as siglas, né? Do mesmo jeito que você tem a sigla A, I, A, U, isso é maneira de memorizar, tá bom? Maneira de memorizar. Adoro o povo de Minas Gerais, só tô querendo homenagear eles com isso. E aí, eu tenho how e who. O how, ele tem dois significados. Ele quer dizer como e também ele quer dizer quando, que é a matéria pra uma outra aula. E eu tenho a letra U simbolizada pelo som de U, que quer dizer quem. E aí, eu sempre falo que é um cachorro pequeno que faz how e um cachorro grande que faz who. O cachorro pequeno faz how porque ele quer saber como e você se atreve de vir aqui na minha casa. E o who, cachorro maior, cachorro grande, ele quer saber quem é que tá aí fora na frente da minha casa. E aí, você tem what, where, when, why, how, who. E você precisa criar um ritmo pra isso. Você pode usar aquela técnica de quebrar isso em gavetas. Criar uma, duas, três, quatro, cinco gravetas aí. A, I, A, U. What, é uma gaveta. Where, vai ter dois elementos. Então, você sempre vai falar where e when juntos. A terceira gaveta é a letra I, why. Quarta gaveta é o cachorro pequeno, how. Quinta gaveta, o cachorro grande, who. Então, pronuncia what, where, when. Why, how, who. Pode deixar o how e o who até na mesma gaveta, já que são dois cachorrinhos na mesma casa aí. Então, essa é outra razão pelas quais a galera não consegue criar conteúdo. Porque isso aqui, gente, e quem é aluno da safety sabe, isso é a base de eu contar uma história, por exemplo. Eu posso usar esses whs aí, pra falar o que tá acontecendo, onde tá acontecendo, quando tá acontecendo, por que que tá acontecendo, como tá acontecendo e com quem que está acontecendo. Vamos voltar lá pros likes pra dar continuação a esta aula. Quer mais informação? Meu celular aqui é o 619-8365-1845. Eu vou falar aqui, teacher Pedro, da safety. Quero umas aulas, quero tirar umas dúvidas, quero participar do grupo, quero participar da lista de transmissão, VCD, o áudio aí, fala todo o seu dia, o dia todo, manda pra mim. Só mandar meu nome e gravar aí meu nome no seu celular e entre em contato comigo. Outro motivo pelos quais as pessoas não saem do verbo to be é porque não criam frases no geral, né? E quando aprendem uma frase, eles não criam frases a partir da mesma frase. Por exemplo, I am Pedro. Eu posso usar essa informação e criar uma outra frase com a mesma ideia do I am. I am from Brazil. Eu posso dizer minha idade. I am 44 years old. Eu posso dizer aonde eu tô. Já reforçando a ideia do WH, I am in Brasília. O que que eu sou? I am a teacher. Tá certo? Como é que eu estou? I am fine. Com quem que eu estou? I am with my students. E também por não ir alternando. Do mesmo jeito que eu tô falando de mim, eu posso começar a falar todos esses WHs combinados com todos os sujeitos. Vamos voltar lá no mapa mental que eu vou te mostrar como é que você faz isso. O que você pode fazer aqui então é dizer I am Pedro. I am with my students. I am fine. I am a teacher because I like it. I am in Brasília every day or in the morning at 7 a.m. I am in Brasília. I am at Safety Language School. I am an English teacher. Então eu posso refazer essa história e envolver os outros sujeitos. Por exemplo, I am with my students. They are at Safety Language School. She is great. He is with his colleague. You are in my class. We are studying English. Percebeu que tudo que eu fiz foi ir manipulando que sujeito ia contar a história e qual dos WHs eu vou utilizar para dar sequência? Claro que eu fiz aqui de uma forma bem à vontade, bem tranquila, com frases simples. E quem ganha a corrida é a tartaruga. Você tem que ir tranquilamente. Talvez a gente sofra hoje, né? Nunca se viu tanta gente ansiosa nesse mundo. E às vezes é por isso que as coisas não saem. Tem que ir com calma. É o que eu sempre falo. Começa onde você está. Use o que você tem. Tá bom? Faça o que você pode aí. Vamos voltar lá para os slides, para a gente ir para o próximo slide. Nesse slide aqui, eu quero que você faça dois follow-ups, dois acompanhamentos aí do seu progresso. Eu quero que em todos os vídeos, até no vídeo que você já assistiu na aula 1, 2, 3, e você responda as seguintes perguntas. Assiste o vídeo 1 e escreva aí no papel e digita aí para mim e manda para o meu e-mail. o que é que você aprendeu na aula 1? O que deve fazer de diferente, a partir daqueles ensinamentos lá? De quem depende o seu sucesso? E por que você quer aprender inglês? Responda essas quatro perguntas em cada aula e veja só o que acontece. São perguntas estratégicas, elas têm um motivo de ser e elas vão te ajudar a seguir em frente, a desenvolver o seu inglês, a detonar, a botar para quebrar mesmo. E vamos ao próximo slide, ter mais uma conversa sobre o seu progresso com o último vídeo. O segundo follow-up, como eu fiz no vídeo anterior, é o seguinte. Tudo que... você não vai responder sim ou não. Você vai responder sinal vermelho ou sinal verde. A pergunta número 1 quer saber, você estudou todos os dias? Sinal verde ou sinal vermelho? Leu todos os dias? Escreveu todos os dias? Falou todos os dias? Ouviu todos os dias? Pegou no livro todos os dias? Praticou todos os dias? Ensinou alguém todos os dias? E vai respondendo essas perguntas e veja se você tem mais sinal verde do que sinal vermelho. Se tiver mais sinal verde, se pergunte como eliminar os vermelhos para que eles fiquem verdes. Se tem mais sinais vermelhos, sinal que o seu inglês está parando, você está dando ordem para ele parar, pare com isso. Pare de parar e siga em frente. Continue estudando, entre em contato com a gente, tire as dúvidas. Temos sempre grupos começando todos os meses. Vem descobrir como é que você vai chegar rapidinho até onde você quer. E, claro, aquela coisa youtuber, momento youtuber, está aí meu e-mail, está aí a minha lista de transmissão, onde eu mando diariamente notícias do meu dia, leio matéria de jornal, dou exercício, explico matéria, tiro dúvida, um monte de coisa legal. Se inscreve aí no nosso canal, dá uma força, divulga esse canal aí para a galera. Esse é um projeto muito interessante, não custa nada, é gratuito. Só clicar, aprender e depois aplicar na sua vida. Quer entrar em contato? Está aí como você consegue, tá bom? Obrigado mesmo por todo mundo que está assistindo aí e eu vejo vocês na próxima aula. Nesse slide aqui, eu quero que você faça dois follow-ups, dois acompanhamentos aí do seu progresso. Eu quero que em todos os vídeos, até no vídeo que você já assistiu na aula 1, 2, 3, que você responda as seguintes perguntas. Assiste o vídeo 1 e escreva aí no papel e manda para mim, digita aí para mim e manda para o meu e-mail Professor Pedro Souza, souza com Z, arroba gmail.com O que é que você aprendeu na aula 1? O que deve fazer de diferente, a partir daqueles ensinamentos lá? De quem depende o seu sucesso? E por que você quer aprender inglês? Responda essas quatro perguntas em cada aula e veja só o que acontece, tá bom? São perguntas estratégicas, elas têm um motivo de ser e elas vão te ajudar a seguir em frente, a desenvolver o seu inglês, a detonar, a botar para quebrar mesmo. E vamos ao próximo slide, ter mais uma conversa sobre o seu progresso com o U2B. O segundo follow-up, como eu fiz no vídeo anterior, é o seguinte. Tudo que... você não vai responder sim ou não, você vai responder sinal vermelho ou sinal verde. A pergunta número 1 quer saber, você estudou todos os dias? Sinal verde ou sinal vermelho? Leu todos os dias? Escreveu todos os dias? Falou todos os dias? Ouviu todos os dias? Pegou no livro todos os dias? Praticou todos os dias? Ensinou alguém todos os dias? E vai respondendo essas perguntas e veja se você tem mais sinal verde do que sinal vermelho. Se tiver mais sinal verde, se pergunte como eliminar os vermelhos para que eles fiquem verdes. Se tem mais sinais vermelhos, sinal que o seu inglês está parando, você está dando ordem para ele parar, pare com isso. Pare de parar e siga em frente. Continue estudando, entre em contato com a gente, tire as dúvidas. Temos sempre grupos começando todos os meses. Vem descobrir como é que você vai chegar rapidinho até onde você quer. E, claro, aquela coisa youtuber, momento youtuber, está aí meu e-mail, está aí a minha lista de transmissão, onde eu mando diariamente notícias do meu dia, leio matéria de jornal, dou exercício, explico matéria, tiro dúvida, um monte de coisa legal. Tá bom? Se inscreve aí no nosso canal, dá uma força, divulga esse canal aí para a galera. Esse é um projeto muito interessante, não custa nada, é gratuito. Só clicar, aprender e depois aplicar na sua vida. Quer entrar em contato? Está aí como você consegue, tá bom? Obrigado mesmo por todo mundo que está assistindo aí. E eu vejo vocês na próxima aula. Tchau. Tchau.